Vamos lá então, pessoal, para mais uma revisão rápida de fisiologia. E neste vídeo eu vou falar para vocês rapidamente da regulação da pressão hidrostática glomerular por feedback. O que quer dizer isso? Por que isso é importante para a gente? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que os nossos rins filtram e reabsorvem solutos e líquidos o tempo todo. Existe uma velocidade com que os rins filtram e reabsorvem os líquidos. Então nós temos uma taxa de filtração glomerular, essa filtração vai acontecer nos glomérulos, lá nos défonos, e existe uma taxa de reabsorção dos líquidos e de solutos lá nos túbulos renais. Veja que existe uma certa relação da taxa de filtração em comparação à taxa de reabsorção. Nós temos que sempre eliminar uma certa quantidade de líquidos. Então, normalmente, a filtração é um pouco maior do que a reabsorção. Mas se, porventura, a taxa de filtração sempre for muito maior do que a taxa de reabsorção, nós eliminaríamos líquidos demais. E isso seria um problema, porque aí nós depletaríamos praticamente todo o líquido corpóreo do nosso organismo. Isso não deveria acontecer. Da mesma forma, se a taxa de filtração for incrivelmente inferior à taxa de reabsorção, nós entraríamos em quadros de edema. Então nós precisamos regular constantemente as taxas de filtração e as taxas de reabsorção para que os líquidos no nosso organismo sejam capazes de manter a pressão arterial adequada e manter também os níveis de solutos e líquidos adequados para o bom funcionamento do nosso organismo. Na ocasião que eu estou mostrando aí para vocês, é a regulação da pressão hidrostática, ou seja, a pressão com que a água exerce nos glomérulos frente a alterações da pressão arterial. Então, supondo que a pressão arterial caia, nós iremos diminuir a perfusão sanguínea também que acontecerá nos glomérulos. Então, nós teremos uma alteração aqui na pressão hidrostática, de modo que essa pressão irá diminuir. Com consequência disso, a filtração glomerular também irá diminuir. Com essa diminuição da filtração glomerular, nós temos algumas alterações que acontecem aí nos rins, como, por exemplo, a diminuição da captação de cloreto de sódio pela mácula densa e a reabsorção proximal de cloreto de sódio. Com isso, essa reabsorção de cloreto de sódio para o sangue vai fazer com que, nas células justaglomerulares, nós aumentaremos a secreção de renina. A renina, por sua vez, vai trabalhar para converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. E aí, nós geraremos a angiotensina 2 a partir da ação da enzima conversora de angiotensina 1, gerando, então, um aumento da resistência arteriolar eferente. Ou seja, a resistência arteriolar eferente vai fazer com que os vasos sanguíneos, as artérias que drenam o sangue do glomero, promovam uma vasoconstrição. E aí, o sangue, a quantidade de sangue que vai sair aqui da arteriola eferente, será menor. E com isso, nós aumentaremos aqui a pressão hidrostática glomerular. Juntamente com isso, essa diminuição de cloreto de sódio na mácula densa vai fazer com que a resistência arteriolar aferente diminua. Ou seja, está permitindo uma dilatação dos vasos sanguíneos, das artérias, que permitem que o sangue chegue até o glomero. Com isso, aumentará o fluxo sanguíneo aqui nas arteríolas aferentes e com isso, aumentará a pressão hidrostática glomerular. Quando isso se equilibrar, se manter em um nível normal, nós teremos uma diminuição das respostas aqui da liberação de renina e da diminuição do cloreto de sódio. E tudo isso é para sempre manter a pressão hidrostática glomerular para manter adequado as taxas de filtração glomerular e as taxas de reabsorção nos túbulos renais. Beleza, pessoal?